Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Vou fazer um tema para uma pessoa, para uma atriz que eu ainda não conhecia, conhecia de nome. É a Serem Arda, é isso? É Serem, Serem Arda. Muito bonita, ela fez uma série muito conhecida aí que é a Colina dos Ventos, né? Estou vendo aqui algumas coisas sobre ela, não conhecia, assim, não, tá? E... Que legal, né? Isto e as merda. Então, vamos ver, né? O pessoal pediu para me dar uma... uma geral na vida dela, dar uma olhada na atriz, né? Serem Arda, acho que é assim que se fala, Serem Arda. Ai, ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dela, tem Instagram, tem Instagram, vamos lá para o Instagram da Serem. Aê! É, né? Vamos segui-la, né? Passaram a segui-la, muito bonita, né? Tem 21 anos ela, gente? 17 de abril de 2002. Fala sério. Tem 22 anos, né? Tá com 22 anos, atriz. Vamos lá, o pessoal quer saber sobre a vida dela, amorosa. Vamos dar um rolé na vida dela, né? Vamos ver, né, como é que tá a vida de Serem Arda. Serem Arda. Vamos ver com o baralho cigano, né? Depois da carta da mulher. Como é que tá a vida de Serem, Serem, Serem. Ih, tem dificuldade de falar o nome dela, né? Ô, fono de olho, né, caralho? A gente, apesar de que eu não trabalho com a terapia da palavra, tá, gente? Não gosto, não é a minha área. Gosto da parte de audiologia, né? Me especializei mais em áudio. Pouco mexi com terapia. Detesto aquela repetição de exercícios, né? Nunca gostei. Eu gostava da parte de áudio. Gosto da parte de áudio. E dá um pouco, algumas coisas da parte neurológica, algumas coisas de deslalia, deslalia não, de... Parte neurológica, né? De cuidar de dislexia, né? Nessa parte da dislexa, que é muito neurológica, né? Um pouquinho, algumas coisinhas de voz eu gostava também. Mais uma foto, mas não é áudio. Mas vamos lá. Vamos ver a Serem, ou a Serem Ardar. Vamos ver essa 3, 2, 9, né? Vamos ver. Depois a carta da mulher, o que vem com ela. Depois eu vejo a gente também, tá, gente? Tem uma paixão aí, ó. Tem alguém gostando dela. Vamos ver. Ixi! Mas essa pessoa é muito próxima dela, né? Tem uma pessoa aí. Hum, parece que ela terminou com essa pessoa. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu ver a carta da mulher. Vamos dar uma geral na vida dela. Tem uma paixão aí, alguma coisa que ficou pra trás, já encerrou. Mas tá marcado aqui. Como é que está a vida de Serem Ardar? Dificuldades financeiras. Que coisa! Olha! Legal. Olha só, gente. Ela não anda muito bem das pernas de trabalho, não, tá? Porque eu não sei, né? Aqui não me traz ela bem das pernas, ela com alguns problemas, tá? Mas ela conseguindo, olha só, daqui pro ano que vem, ou este ano, ou no início do outro, ela tem um trabalho novo aqui que vai trazer prosperidade pra ela, tá? Fazer movimentação pra ela. Mas, olha, problema é a parte dela financeira. Ela teve uma dificuldade grande nas finanças aí. Então, a vida dela nesse momento, ou ela recebeu, ou ela vai receber, né? Algum projeto. Novo, passou por algumas dificuldades, reestruturas financeiras. Ai, legal. Vem mudanças pro caminho dela amorosa também. Pode ser que ela conheça alguém ou esteja namorando alguém. Tá? Vem um relacionamento bacana aí, de almas aí, tá? Ela teve um relacionamento no passado, que também já deu um fim. Foi forte, tá? É o máximo que eu posso trazer aqui do Bairro Cigana. Vem algo novo pra ela, no amor também. Ou se já não está com alguém, tá? Vamos ver no tarô, né? Vamos ver. Olhando aqui pra ela. O que que o tarô tem a me falar da vida de sempre? Aridá. Cavaleiro de ouros. Uma rainha de ouros, hein? Nova proposta de trabalho vindo pra ela, tá? Ela buscando, ela tá muito dedicada a essa questão de trabalho. É algo novo, né? Ó. 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 É. Aqui me falaram um pouquinho da insatisfação dela financeira, tá? Não vem um trabalho novo pra ela. Vai dar uma boa melhorada. Gente, quando eu falo assim, a pessoa não tá bem financeiramente. Aí, algumas pessoas já me questionaram lá no privado. Mas, Liz, é famosa, rica. Gente, olha só, né? A gente acha que a pessoa é rica, né? Ela pode até ser mesmo, mas é gasta demais. Ou ela tem um padrão de vida, uma ideia, um ideal de vida financeira, que não é o que ela chegou aí. Então, pra ela, ela ainda não está bem. A gente pode olhar e achar, nossa, essa pessoa, né? Que se eu tivesse aquela até, ela estava rindo à toa. Estava com as canjica pra fora 24 horas por dia, né? Não? Sim. Mas, no padrão dela, no pensamento dela, não tá bem, não, tá? Vem propostas novas de trabalho aqui, tá bom? Muita coisa atrapalhou ela. Foi um amor do passado. Esse amor do passado deu pra eu montar ela, tá? Alguém aí atrapalhou o caminho dela, tá? Vamos ver como é que tá. Então, assim, no financeiro, ela julga não estar num bom momento, mas ela vai ter novas possibilidades aí, grande. Vem possibilidades boas pra ela ir pro futuro. Próximo, tá? Vamos ver no amor, né? Futuro no amor dela. Eu tinha visto alguma coisa de um novo romance. Vamos ver. Futuro no amor. Ela vai se dedicando muito ao trabalho, né? Sete dias. É, vem um rei de pausa. É uma pessoa nova, tá? Se já não está na vida dela, olha, sim, ela vai viver um relacionamento, tá? Aqui me fala que ela passou uma fase de transformação na amor. Gente, ela viveu um relacionamento horroroso. O último dela que foi longo, Deus do céu, tá? No momento ela tá muito focada em trabalho, mas aparece alguém novo. Ou ela tá iniciando há pouco tempo um relacionamento com o mago, o papa e um rei de paus, tá? Alguém bacana na vida dela, tá? Deixa eu só tirar mais uma carreira aqui só pra gente, né? Cinco de copas, cavaleiro de ouro e oito de paus. Então, aqui resumiu bastante pra mim tudo que eu já falei pra vocês, tá? Então, assim, ela teve um relacionamento no passado que foi horrível pra ela. Que trouxe até problemas na carreira, tá? Então, aqui, nesse momento ela tá focada no trabalho, tá? No amor, parece que tem alguém novo pra entrar. Ou ela iniciou um novo relacionamento bem promissor, tá? E ela ainda não está satisfeita. Cinco de copas, cavaleiro de ouro, com propostas ou como está a vida profissional e financeira dela. Mas oito de paus fala que vem mudanças aí próximas pra ela, tá? Então, assim está a vida dela, né? Espero que vocês tenham gostado. Não conheço nada da moça, né? Ela tá aqui, ó. É bonitona, né? Ó, né? Bonita. Acho que tem um ouro meio claro, sei lá. Né? Então, tá aí. Beijos. Tchau, tchau.